Deus só ficou com todo o horror do mundo aqui Seu corpo machucado foi Mas não parou, não hesitou um instante só Veio a terra pra salvar Veio se sacrificar O mundo inteiro ficou de ver O meu Jesus e seu sofrer Então se convenceu Que aquele era o salvador Não era aquela qualquer dor A dor especial Quando penso no que fez Tenho força pra viver É a dor especial Que me anima e dá poder Pra vencer Dor especial Avaliar O que ele fez E faz pra mim Só me ajuda a concluir Cristo amou e ama a mim Te apelo bem Se assim também Te deu a vida E vai além Só pra te temo mais Um ser o dele Vale mais Do que se possa imaginar E faz a Cristo feliz Venha a tua vida dar Cristo vai se orgulhar A dor especial A dor especial Venceu Porque a ele Você se deu Sem vencer Quando penso no que fez Tenho força pra viver A dor especial A dor especial Que me anima e dá poder Pra vencer Imaginar O céu aberto A nós A dor especial A dor especial A dor especial Vida, anima e dá poder Venha a tua vida dar Cristo vai se orgulhar A dor de sessão vencer Porque a Ele você se deu Se envencer Venha a tua vida dar 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 Venha a tua vida dar